Você observa essa caminhonete D20 com placa de Uberaba? Após denúncia, a polícia militar chegou a apreensão dela em um posto de combustíveis situado na BR-050, saída para Uberaba, bem próximo à balança. Recebemos ligação na 148C do frentista do posto da BR-050, saída para Uberaba, relatando que uma caminhonete D20 se encontrava lá estacionada. Após consulta no Copom, essa caminhonete foi roubada na data de ontem, na cidade de Uberaba. Não se sabia a hora, porém ela se encontrava com o motor frio, possivelmente há várias horas que ela se encontrava no local. E a chave se encontrava no quebra-sol. O autor possivelmente deixou a caminhonete lá, se não tivesse rastreador, voltaria em outro dia e pegaria ela. Vale ressaltar também o apoio da população, que de imediato, quando percebeu o veículo abandonado, fez contato com a viatura.